Parlamentares de Mato Grosso do Sul disseram que alertaram o governo sobre os riscos de conflito no caso da invasão indígena a uma fazenda. Um índio foi morto na semana passada. Era uma tragédia anunciada. É o que defendem parlamentares do Mato Grosso do Sul sobre os confrontos entre produtores rurais do Estado e indígenas que explodiram na quinta-feira passada. De acordo com os parlamentares do Mato Grosso do Sul, várias reuniões foram feitas aqui no Palácio do Planalto para alertar o governo dos riscos de novos confrontos na região. Dois dias antes do índio ter sido morto em Cidrolândia, a bancada do Mato Grosso do Sul esteve aqui novamente e conversou por mais de duas horas com a ministra-chefe da Casa Civil e com o ministro da Justiça. O senador Rubem Figueiró, do PSDB, esteve neste encontro. Ele diz que foi feito um pedido ao governo para tomar providências concretas em relação à demarcação das terras indígenas. Pela proposta dos parlamentares, a solução seria que outros órgãos também participassem da demarcação e não apenas a FUNAI, mas a bancada reclama da demora do governo. Está demorando, porque até agora nós não tivemos nenhuma atitude definitiva. Por enquanto, nós estamos no campo das intenções. Agora à noite, o ministro da Justiça e o advogado-geral da União estiveram com o Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, para discutir a situação de Cidrolândia. O objetivo é tentar fazer com que a ordem de reintegração de posse recebida pela FUNAI não cause mais conflitos. Obrigado. Obrigado.